Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal chefe, fazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Este degustação de memes me fez chorar. Degustação de memes 4. Lá no canal do Rui Station, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. Bora ver por que que ele chorou, se é que ele chorou de verdade mesmo, né? Não sei se é um bom modo de falar. Naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações, esse vídeo aí foi solicitado, foi pedido lá por um dos mitos que ganhou o sorteio na Twitch. Se você não me acompanha na Twitch, né, você tá perdendo, eu tô sempre fazendo vídeos lá, jogos também. Enfim, eu tô meio que me organizando ainda lá, mas eu tô conseguindo fazer algumas coisas bem legais, inclusive sorteios, tá bom? Se você não participa, você tá perdendo. Então, ele pediu esse vídeo, então eu estarei vindo com vocês agora naquele mês no esquema de sempre pra vocês verem minhas reações, beleza? Com certeza! Então, leva a deixar no seu like, meu esperto, pra ajudar o negócio, se inscreve no canal, ativa o sininho, e se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos! Ai, que delícia, hein? E aí, tesa poderosa Black Shark está aqui, ó! Pra vocês beijarem à vontade, continuem sentadinhos me dando visualizações, e você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão? Vem brincar comigo, vem! Sem relação, sem demora, bora para o que interessa, direto pro React, é claro, depois da vinheta, valeu, bá! O Degustação de Memes de hoje é dedicado para todos os guerreiros que passaram por esse nosso grande evento que o mundo, infelizmente, está vendo agora. Um momento de muita dor, um momento de muitas pessoas desesperadas, em total desamparo, tivemos muitas vítimas, muitas baixas, mas infelizmente, não tem muito que a gente possa fazer, é um momento horrível pelo qual estamos passando. Então, Degustação de Memes de hoje é dedicado a... Coronavírus! Não! Estou falando das pessoas envolvidas na nossa guerra contra a Turma da Mônica! Depois do nosso último vídeo, várias pessoas se empenharam e aderiram à nossa missão, compraram a nossa briga contra Maurício de Souza, estão, nesse momento, batalhando contra toda a córdia da Turma da Mônica, pelo bem dos bons costumes. Sabia, não? Chega de ser menosperezado! Poxa! Chega dessa repressão, Turma da Mônica Zística! A partir de agora, é guerra! Estamos em guerra! Lembre-se, soldado, estamos em guerra! Portanto, saúde agora a todos aqueles que foram baixas, foram vítimas desse infeliz e cruel combate que estamos tendo que passar! Ergam seus Rocks Energy e vamos brindar a todos aqueles que foram vítimas dessa nossa grande batalha! Eu esqueci minha garrafa! Você tá vazio, mas eu tomei tudo antes de começar a gravar! Desculpa! Tava gostoso! Oxi! É o meu papapá! Bem, esteja o Canal 5 Estrelas mostrando agora o primeiro meme de hoje, que é... Pikachu parece interessado na sua mãe! O dia inteiro você fala com seu Pokémon... E aí, Pikachu! Bora matar uns Pokémon? Pikachu! Picaré! E quando você deixa o Pikachu sozinho em casa com a sua mãe... Sua mãe chega no Pikachu... E aí, Pikachu! Como é que tá? E o Pikachu... Pica! Tá bem, quem mandou você deixar o Pica sozinho com a sua mãe? Não tem muito o que fazer! Me ajuda a te ajudar, irmão! Upvote! Todos saúdem o Pinto Imortal! Valeu, Lumbans! Estamos aqui com o Pinto Imortal! Como assim, mano? Bora! Vamos ver! Ah, eu acho que eu já vi esse vídeo! Simplesmente... Não corre a narração! Não é possível! Olha o Pinto caindo! Não, eu já vi esse daí! Foi com essa narração mesmo, mano! Mano! Tadinho, cara! O Pinto! Porra! Sacanagem, mano! Nossa! Ai, cara! O Pinto! Pinto poderoso, bicho! Na moral! Não é possível! Não é possível! O Pinto fez uma queda de 738 metros! E continua vivaço! Mano! Cara, eu tô triste! Um Pinto forte! Um Pinto resistente! O melhor Pinto que você já viu! Que Pinto! Você acha que existe? Eu juro pra vocês! Juro! Eu vou mostrar meus olhos pra vocês verem que eu tô mentindo! Eu tava quase chorando! Não sei porquê! Me bateu uma tristeza quando eu vi o Pinto caindo ali! Meu Deus do céu! Eu não consigo falar isso sério! Ele bateu uma tristeza quando eu vi aquela ave caindo e tambaleando e batendo o cabelo! Mano! Nossa, cara! Nossa, sério! Eu tô mal até agora, velho! De lembrar a cena! Eu não quero nem assistir o vídeo, cara! Eu tava pronto pra dar um download em vocês! O Alu... Gui! O Alu... Gui! Gui! Aí esse finalzinho aí fez eu dar um upload porque foi meio que uma história de superação! Porque o Pinto caiu, mas não morreu lá, cara! Não dá! Mas, mano, sério! Eu juro pra vocês, cara! Eu tava muito perto de chorar aqui, cara! Eu não sei o que aconteceu comigo, velho! Ai, mano! Eu tenho um sentimento misto! Eu amo e odeio o seu vídeo! Apenas um estalar de dedos para acabar com metade das amizades! Velho do céu! Eu vou dizer uma coisa pra vocês! O que me deixou mais puto nessa imagem toda foi você torcer as cartas! Como que você vai jogar o Lucas com essas cartas torcidas agora, hein, ô saco de vacilo? E aí? Como é que você vai fazer? Como é que você vai passar as cartas? Isso tá me dando gatilho! Ai, cacete do céu! Eu vou dizer um negócio pra vocês! Eu tô tentado a não ver esse meme porque eu acho que já tá rando de Turma da Mônica por aqui! Quanto mais Turma da Mônica a gente mostra nesse vídeo, mais a gente perde a guerra! Mas vamos ver que eu sou viciado, não tem muito o que fazer! Oi, eu sou vegetariana, sabia? E o que tem isso? Ué, você não é o Cebolinha? Ah, peraí, mas essa aí foi uma cantada boa, cara! Na moral, você sabe que pra falar mal de Turma da Mônica aqui eu sou o primeiro, mas essa daí foi uma cantada boa! Inclusive, eu fico com uma dica de cantada pra você que é conquistar a cremosa aí que é vegetariana! Se você sabe que ela é vegetariana, chega pra ela e fala assim Prazer, Cebolinha! Só não desce níveis, tá? Não se empolga e diz algo do tipo, eu sou o cenourão! Que daí vai ser cringe! Valeu, vamos safar, não! Aí, filho, você tem que tomar cuidado com esse negócio de internet! Não se pode confiar em qualquer coisa, toma cuidado! 2020, filhão, você não vai acreditar! Recebi no zap que o coronavírus foi criado pela China para desestabilizar a economia mundial e que só se previne isso usando o finidade! Que absurdo! Como foda? Mano, pior que é assim mesmo, mano! Gente que é coroa, geralmente, acredita nessas paradas! Sabem que eu já acreditei nesse negócio também, né? Eu acredito que quando mandaram uma parada pra mim sobre isso quando eu tava no início, eu quase que acredito! Mas eu sou jovem, então, né? Eu pesquiso e vi que não tinha nada a ver! Mas tem coroa que realmente faz isso, né? Eu tô falando isso pensando na minha mãe! Às vezes ela manda umas paradas assim e quando eu vou ver, não tem nada a ver! Mãe, te amo, tá? Eu busquei tudo, puta merda! Eu perdi os lados com o vinagre! Eu não sei o que dizer, a não ser que você acabou de retratar o meu pai com 100% de precisão! Vou contar uma história pra vocês! Eu era pra estar pegando um avião pra Los Angeles na semana que vem, eu não gosto de falar muito nisso porque eu fico triste! Era pra eu estar em Los Angeles agora em férias, e aí o meu pai, quando tava naquela época lá que o Trump tava falando mal do Bolsonaro, ele chegou e falou assim... Ah, não sei se é muito bom aí você ir pra esse tal de Los Angeles aí, porque tá ligado como é que é, né? Olha aí, o Trump tá em guerra aí com o Bolsonaro e com a Coreia do Norte, e com a China, e também com Marte lá, né? Todo sistema solar tá em guerra com o Trump e tal, acho melhor você não ir de repente, talvez você não repensar essa viagem... E no final das contas eu acabei nem indo mesmo... Eita! Provavelmente o meu pai vai estar vendo esse vídeo, então pai, desculpa, é tudo pela zoeira. Te amo, espero que você não tenha se sentido ofendido. Provavelmente ele se sentiu, e provavelmente eu vou ter que ir na casa dele amanhã conversar sobre isso. Eita! Caramba! Pelo menos ter valido o like, beleza? Obrigado, é nóis. Amanhã eu tô ferrado. Sabe o que cairia além aqui? Uns puta de uns triângulos gigantes, meu. Olha aí, velho. Eu não sabia que os egípcios eram paulistas, meu. Valendo um bã! Mais um vídeo. Opa! Ah, não. Ah, não. Ai, nem encerrando. Não, não. Ah, não. Olha aí! É o meu pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Pá-pa-pa-pa-pa-pa! Papai! Papai! Boa! Boa, boa, boa. Pá-pa-pa-pa-pa-pa-pa! Pá-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa! Eu não tô com o pão-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa! Eu já vi esse vídeo outra vez em live, mas toda vez que a gente é assim, a gente é muito bom. Game up, eu vou te ver isso, parabéns. Cuidado com essa música, fica na cabeça. Esses dias eu tava no chuveiro e eu comecei... O que significa nani? Que? Nani? Que? Que porra significa nani? Eu estou te dizendo que eu quero! Mas eu não vim de falar nombana. Namore uma cega e trai ela com uma muda. Assim sua namorada não vai ver e sua amante não vai contar, hein? Eu vou aderir. Vou no Instituto dos Cegos. A mudinha contando. Você queriam dar um voo, eu fiquei perturbado. Vocês realmente acharam graça disso? Eu não sei se eu dou pano nesse cara. Eu tô achando graça, eu tô a cara mesmo. Você acha que eu devo dar pano nesse cara? Comenta aí, vamos ver. Bruno G, seu futuro depende dos comentários desse tipo. Aqui nesse canal é o único lugar que você pode decidir o destino de alguém. Portanto, decida com sabedoria. Aproveite o momento que lhe foi dado. Inclusive, vamos deixar um negócio mais interessante aqui? Se alguém quiser se apresentar como advogado do Bruno G nos comentários, pode se apresentar porque todo mundo tem direito a uma defesa. Quem quiser ser advogado do Bruno G, quem quiser ser promotor e quiser acusar ele, quem quiser ser júri e também acusar ele, vai lá nos comentários, eu quero ver um tribunal nessa sessão de comentários. Mas espera um pouquinho, espera o vídeo passar. Porque senão vai ferrar a retenção do vídeo. Aí você vai ferrar eu e não o Bruno. Nem. Se eu tomar susto, eu vou banir. Se eu tomar susto, eu vou banir. Ai, ó o guaxinim. Nossa, eu tava pronto pra um susto, véi. Ah, fala sério. Você vai tomar um downvolt. Eu só não vou te banir porque eu não tomei susto. Mas você me deixou arrepiado até os cabelos da bunda. Então você tomou um downvolt. A dengue explicando como funciona o SUS, o coronavírus. Cara, então, eu vou dizer um negócio pra vocês. Cara, se zoa um SUS, mas todo mundo no Brasil que foi contaminado com coronavírus foi tratado pelo SUS e passa muito bem. Talvez muito bem, nem tanto, porque algumas pessoas foram com sequelas. Mas o SUS está atuando de forma exemplar aqui no Brasil. Então, você vai tomar um downvolt aí, ô senhor Albuquerque. Ih, rapaz, mais um, hein. O SUS, nós aqui do canal Roy Station, respeitamos e gostamos do SUS. Meu Deus, se for o que eu tô pensando... Que... O que é isso, mano? Que doideira. Eu pensei que ia ser outro. Você ganhou um bivote, muito bom, mas eu pensei que ia ser outro. Vou mostrar pra vocês. Eu tenho uma fraqueza muito forte quando o assunto é Snoop Dogg. Basicamente, qualquer coisa, qualquer piada, qualquer imagem, qualquer vídeo envolvendo Snoop Dogg, eu dou muita risada. Eu e meus amigos... Bom saber. ...sevamos em call pela primeira vez. Upvote, porque esse é exatamente o tipo de cara que a gente faz quando nós, nerds detudos, que não estamos acostumados em conviver com pessoas na vida real, vemos os nossos amigos que até ontem eram apenas um avatar de waifu. Aí você vê a cara dele pela primeira vez, você descobre que ele é um nerd detudo igual a você, é meio que um choque, entendeu? Só quem passou por isso sabe como é que é a sensação. Nossa, que policial gatinho. Nunca passei por isso. Vem policial, me dá seu telefone. 190. É, errado não tá. Será que na Rússia eles chamam a montanha russa de montanha daqui mesmo? Reflitão. Como será que eles chamam o iogurte grego na Grécia? Esse gato é de sapucaia. Polícia é chamada para tirar gato armado com rifle de cima da árvore. Eu nunca pensei que ia chegar esse dia, mas eles finalmente encontraram o gato de sapucaia, que é antagonista ao ganso de sapucaia. Esse gato não necessariamente é bonzinho. Apesar de ele caçar o ganso de sapucaia, na verdade ele é um policial corrupto. Quando você vê o gato de sapucaia, você pode ter uma leve sensação de que você tá seguro, mas na verdade, muito cuidado. Ele pode botar você na parede e levar seu celular embora dizendo que é roubado. Agora eu sei porque as minhas correspondências nunca chegam. Curiosamente, semana passada eu encomendei um fliperama pelos correios e ele nunca chegou. O usuário do cara, sua mãe gorda. Você ganhou o upvote pelo usuário, não foi nem pela imagem. Ei, Cebola, que tal uma queimadinha amanhã às oito? Olá, turista. Não sei lá que ele é... Ah, essa guerra vai durar muito tempo, cara. Michael Jackson nervoso nos basquete. Puta, caraca, mandou bem. Mandou bem. Mandou maneiro. Rapaz, eu entro pensando que as pessoas fazendo essas coisas. Quer dizer, o cara sabe fazer um jogo ainda, jogar basquete no meio das pernas dele. O que eu sei fazer? Bravo, brabo, brabo. Então foi brabo. Vou tentar fazer um walk também, peraí. Muito bem, agora é só ir pra trás. Deu certo! Quando você injeta a geleia de morango na cabeça, isso é... Geleia de morango, ué? Entendi. Já aconteceu comigo antes. Me identifiquei. Ah, eu amo vocês, cara. Esses vídeos de negociação de memes são tão bons que eu até criei uma playlist deles. Então, assim, ó, aqui vai estar a playlist de degustação de memes e aqui vai estar a playlist de gameplays da zoeira. Qualquer um que você assistir vai estar show de bora. Vai! Clique em qualquer um desses dois aqui. Um big beijo, eu amo vocês, coisas lindas. Bom, tá aí, gente, canal do Rui Esteixo aí trazendo mais um degustação de memes para nós. E, mano, eu gostei pra caraca dessa degustação. Foi bem legal, mano. Bem engraçado aí, umas paradas. Eu acho que eu vou ver esse negócio aí. Esse negócio de upload faz aonde mesmo? Eu acho que é aquele Reddit, né? Eu acho que eu vou fazer uma conta lá no Reddit também e vou ver umas paradinhas dessa daí. Mas eu tô pra fazer um vídeo diferentinho aqui. Direndo comentários ou vendo memes também nesse estilo. Não sei. Eu vou ver aqui um tempinho legal pra poder tirar um tempo pra poder fazer essa parada aí também. Que eu acho bem legal, né? Mas... Muito legal. Estou de parabéns, como sempre, aí no canal do Rui Esteixo. O link desse vídeo está na descrição. E eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Se vocês quiserem mais vídeos de degustação de memes ou outro vídeo do canal do Rui Esteixo ou de outros canais, você já sabe como é que funciona. Só deixar nos comentários, aquele que tiver mais likes e ups ou outras pessoas pedindo a mesma coisa que você. É o que eu estou aí pedindo pra assistir também, tá bom? Quero deixar um agradecimento a vocês que são membros do canal, que têm apoiado o meu trabalho diretamente. Dando forças e animos para continuar trazendo vídeos aqui todos os dias e todo dia. tem vídeo aqui no canal, tá bom? Se você não está recebendo notificações aqui do meu canal, porque você deixou de deixar de dar like. Você deixou de deixar de dar like, meu Deus do céu. O português não é uma merda. Então vem aqui todo dia no canal, que aí você vai ver que tem sempre vídeos novos de segunda a sexta-feira, tá bom? E é claro, também quero agradecer a vocês que são inscritos no canal, que têm deixado o seu like, compartilhamentos e comentários. Me apoiando também dessa mesma forma. Muito obrigado. Vou ficando por aqui. Aguardo mais vídeos. Até a próxima. E valeu. E valeu.